Olá, boa tarde! Que alegria estar aqui novamente com o nosso Educafé, essa atividade tão especial e tão importante da Academia Ribeirão Pretana de Educação. E este Educafé, que marca o início das nossas atividades no ano letivo de 2023, é um Educafé muito especial, muito especial e muito aguardado também, porque hoje nós receberemos a querida Lilian Rosa, vice-presidente da Academia Ribeirão Pretana de Educação. Até o ano passado ela era a presidente, uma amiga querida, uma profissional de excelência. Eu vou perguntar tudo isso para ela, ela vai contar. Então, é uma tarde muito especial e muito feliz. E nós não poderíamos começar, recomeçar, retomar nossas atividades da melhor forma, se não contando com a sua valiosa presença, querida Lilian. Boa tarde, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la neste Educafé. Nossa, honra é minha, Elayne, estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa para falar de um tema que, por Deus, é a nossa vida, que é a educação, né? Sim, sim. A gente trabalha, respira a educação há quanto tempo e uma vida trabalhando com isso. Então, falar sobre isso é uma delícia, ainda mais com você. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Olha, antes de nós iniciarmos, Lilian, gostaria de contar que há muitas pessoas queridas e amadas nos prestigiando. A Maria Amélia Zucoloto, a Maria de Fátima, a Adriana Silva, a Sandra Rita Molina, a Nelly, que chegou logo às 17 horas e 28 minutos. Muito obrigada ao nosso público, muito obrigada a todos que estão nos assistindo e que estarão conosco aí ao longo de uma hora. Então, Lilian, sem mais delongas, vamos lá. Conte-nos sobre sua vida escolar, sobre os seus processos formativos, sobre as etapas, as vivências, as histórias. O que você palmilhou para ser a Lilian Rodrigues Oliveira Rosa de hoje? Nossa! Foram tantos caminhos, não existem trilhas sem desvios, né, Elenio? Nossa vida é feita, sim, de muitas trilhas, muitos caminhos empoeirados. Às vezes as vias são pavimentadas, às vezes não, né? Eu me formei em História, eu sou licenciada em História e sou licenciada em Geografia também. Lecionei na Educação Básica durante muitos anos, História e Geografia. Lecionei tanto na Educação, no Ensino Fundamental, como no Ensino Médio. Depois fui para a Educação Superior, fui para o Ensino Superior, fiquei muitos anos lecionando no Ensino Superior, coordenei tanto na Educação Básica, coordenei, dirigi, tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior. E fiz pesquisa, mestrado, doutorado, pós-doc, sempre relacionando educação, política, participação, políticas públicas, enfim, trabalhando a intersecção entre pesquisa, ensino e como transformar a vida das pessoas por meio da educação. Não por acaso, tantos livros publicados, tantos trabalhos difundidos, difundidos e concretizados, e tantas realizações aí em diferentes cidades, que você acompanha e ajuda gestores a aprenderem, a melhor desenvolverem seus planos pedagógicos, os projetos de ensino. Tem isso também. A Lilian é uma pessoa que trabalha muito, né? E dedicadíssima à educação. Muito obrigada, Lilian, por nos contar aí um pouco da sua história. Dando sequência, eu inicio, então, eu começo perguntando sobre as cidades educadoras. Afinal, Lilian, o que são cidades educadoras? Que conceito é esse? É um conceito contemporâneo? É um conceito que vem sendo construído? Qual cidade brasileira ou quais cidades brasileiras podem receber o título ou a marca de cidades educadoras? E que relação podemos estabelecer entre cidades educadoras, políticas públicas e educação? A palavra está com você, queridíssima Lilian. Ah, mas vamos lá. É muita coisa para conversar hoje, hein? Eu quero começar, Elayne, falando tanto das atividades que nós realizamos lá na Academia Ribeirão Pretana de Educação, que a gente pensa muito essa questão das políticas públicas em educação. E no Instituto, do qual eu faço parte, que presidia até o ano passado, e agora quem está presidindo é a professora doutora Sandra Rita Molina, que, aliás, é acadêmica da área e é também da Academia Ribeirão Pretana de Educação. Eu vi que ela está aí no chat comentando. Sandra, muito bem-vinda, vai ser aí uma presidente do Instituto Paulista de Cidades Criativas para os próximos dois anos, muito atuante. Mas o que nós discutimos nessas duas instituições? Que a educação, numa perspectiva multifuncional, em multiplataformas e também multidimensional, no sentido de abordar várias dimensões do ser humano, de uma maneira integral, ela é o caminho para que nós tenhamos relacionamentos mais saudáveis, cidades saudáveis que favoreçam a cooperação, favoreçam as relações interpessoais baseadas no respeito, na ética, na empatia. Mas, para que tudo isso aconteça, as políticas públicas em educação precisam abraçar a ideia de que a educação pode acontecer tanto em espaços não formais e informais, como também em espaços formais de maneiras mais inovadoras, de maneiras integradoras com o espaço onde as escolas se encontram. E aqui, só para o público que está nos ouvindo, por espaços formais, nós estamos falando das redes de ensino, da escola, propriamente dita. Então, tanto a escola precisa se transformar, precisa abraçar a educação em suas múltiplas formas, como a perspectiva de educar precisa se transformar para pensar como espaços não formais, como praças, ruas, instituições, e informais que estão batendo a nossa porta, como, por exemplo, as redes sociais, eles podem, sim, ser educadores, mas serem educadores dentro de uma plataforma, dentro dos princípios da ética, da empatia, da cidadania, da colaboração. Então, penso que tudo isso que está em pauta aqui é falar sobre ser humano, falar o que significa ser humano hoje, o que significa ser humano hoje, e o que significa pensar fora das caixinhas. Vou tomar uma água, que eu estou... A garganta está sofrendo hoje. O que significa pensar fora das caixinhas? A Sandra está colocando nos comentários, a Sandra que é a presidente hoje do Instituto Paulista de Cidades Criativas, do IPCIC, que ocupar a cidade é um exercício de cidadania. E é isso mesmo, concordo plenamente com a Sandra. Ocupar a cidade significa ultrapassar aquela perspectiva, Elaine, de usuário da cidade. Se fala muito da cidade sob a perspectiva do usuário. Mas aqui a gente está propondo um passo além. Nós não somos usuários da cidade. Nós precisamos ser co-criadores da cidade. Porque o usuário é aquele que usa. Usa a rua, usa o hospital, usa a calçada, usa a escola. O valor de uso. O co-criador é aquele que se corresponsabiliza. É aquele que faz parte da escola. É aquele que cuida da criança, tem um comércio perto da escola, ele cuida da criança uniformizada, que está passando em frente, o seu comércio que está indo para a escola. Ele tem sentido de comunidade. Ele tem perspectiva de cooperação. Ele vai para além de ser usuário de um bem público e passa a se sentir, passa a sentir-se pertencente ao ponto de se corresponsabilizar. As cidades, hoje, carecem desse senso de coletividade, que é um convite que a cidade educadora faz e é um convite para que os espaços urbanos sejam cada vez mais humanos. Porque o que nós estamos vivenciando hoje são espaços inumanos, que não colocam o ser humano em primeiro lugar. Você viu que eu falo muito, né? Se você não dá a deixa, eu vou. Muito bom, muito bom, Lilia. É dentro disso que você traz, né? Todos nós, portanto, podemos ajudar no processo de construção de uma cidade educadora. Pode ser o seu José da Padaria, a Leia com o seu salão de beleza ali na esquina, o sujeito que tem o açougue, porque todos nós, então, somos copartícipes, somos cocriadores, né? E não ocuparíamos, então, aquele lugar, né? É apenas o meu pedaço, é apenas a minha área, né? E eu tomo conta disso e me esqueço do resto, né? Isso é muito sério, porque é uma visão individualista, é uma visão marcada pela indiferença ao outro, indiferença à própria cidade, ao meio ambiente, à cidadania. Falando em cidadania, um processo de construção da cidadania exige, segundo o meu modesto entendimento, que todos nós nos responsabilizemos e saibamos do que está acontecendo. Então, quando você traz a cidade, né? Como um agente educativo, né? Você nos convida, você nos convoca para ocuparmos este lugar. E nos mostra também, né? que a educação sozinha não pode tudo, né? Paulo Freire já nos disse isso e cada vez mais, né? Diferentes ideias, diferentes argumentos, diferentes pesquisadores vêm mostrando, né? Vêm desconstruindo essa ilusão, essa utopia de que a educação seria capaz, né? De consertar, seria a salvadora da pátria, por assim dizer, né? Precisamos da educação escolar, formal e não formal, mas precisamos de cidadãos que também se responsabilizem, né? De cidadãos que saibam o que está acontecendo na sua cidade. E agora, Lília, eu queria te perguntar o seguinte, traz para nós, por favor, alguns exemplos de cidades educadoras, né? E o que acontece nessas cidades? O que aconteceu? Qual o caminho palmilhado? Que etapas elas tiveram que vencer? Que desafios que elas tiveram que ultrapassar para se tornarem cidades educadoras? Bom, Elayne, eu posso te dizer com certeza que tornar-se uma declaração, tornar-se uma cidade educadora é uma declaração. É uma declaração. Você declara que deseja ser e começa a tomar iniciativas para tal. Nós temos a Rede Internacional de Cidades Educadoras, que começou com o primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras nos anos 90, em Barcelona. Barcelona é o grande ícone de cidade educadora e dali daquele Congresso surgiu a Carta de Princípios da Cidade Educadora. Toda cidade que deseja fazer parte dessa rede precisa ser signatária dessa Carta de Princípios da Cidade Educadora. E nós temos a Rede Brasileira de Cidades Educadoras, da qual faz parte, por exemplo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, e aí você pode, Guarulhos, aí você pode me dizer assim, nossa, mas essas cidades têm tantos problemas? Sem sombra nenhuma de dúvida. Todas elas têm muitos problemas, mas todas assinaram a Carta de Princípios e disseram, opa, eu desejo ser em algum momento e vou construir iniciativas para me tornar uma cidade de fato. Por enquanto, é um desejo. Estou construindo, mas de fato. Mas precisa ter a visão lá na frente. precisa ter essa... É preciso colocar a tua atenção na tua intenção. Eu tenho intenção de ser Cidade Educadora, assino a Carta de Princípios e passo, então, a executar um plano de ação para chegar aonde eu desejo. E o primeiro passo é acreditar. Acreditar que a cidade pode educar, que a cidade pode ter espaços, múltiplos espaços educativos. Tem alguns exemplos muito simples. Eu vou começar com alguns exemplos que já existem e alguns que estão sendo construídos, por exemplo. Na cidade de Porto Alegre, por exemplo, tem um laboratório de inteligência do ambiente urbano que traça políticas para estratégias amplas de educação ambiental, porque nós sabemos que Porto Alegre é uma cidade com problemas sérios de meio ambiente. Então, eles atacaram a cidade educadora pelo âmbito da educação ambiental, inserindo a educação ambiental dentro da rede municipal de ensino de Porto Alegre. Então, quando eu comentei com você que valia a pena discutir cidade educadora no âmbito da educação formal, Elayne, porque tem muitos exemplos pelo mundo afora de ações de cidade educadora dentro dos espaços não formais. praças, ruas, e aí nós nos perguntamos, mas, afinal, e o que a escola, como uma cidade pode ser educadora se a escola não for um ambiente, um agente transformador da comunidade em que ela vive? Então, é preciso discutir a escola dentro da cidade educadora. Então, acho que o exemplo de Porto Alegre é um bom exemplo porque ele traz a rede municipal de ensino como uma das linhas de frente no âmbito da educação ambiental para pensar o que significa ser educador do ponto de vista ambiental, o que significa educar para ser uma cidade sustentável. Olha, eu falei pra você que eu queria falar de múltiplas cidades hoje, queria falar de cidade do idoso, cidade amiga da criança, cidade saudável, cidade sustentável, cidade inteligente, cidade criativa para chegar, então, nessa amálgama que nós estamos discutindo. Um outro bom exemplo tem uma cidade na Argentina chamada Rosário. A cidade de Rosário começou com alguns exemplos muito simples, implantando praças com equipamentos que eram na altura das crianças, por exemplo, para que as crianças pudessem usufruir. e quando você vai para uma cidade, a cidade dificilmente é amigável para as crianças, na verdade, ela é uma cidade hostil para as crianças, tudo é em tamanho macro, nada é para o tamanho das crianças. Então, construir espaços que sejam amigáveis para a criança, que estejam na volumetria, que estejam no tamanho que permita o acesso, garante que esse espaço eduque para o respeito à infância, para além. Aqui eu estou dando só alguns exemplos. Construir espaços de brincar. Vamos lembrar que o Plano Nacional da Primeira Infância bate pesado no direito ao brincar. A criança tem que ter o direito ao brincar. E não é o direito a brincar só lá no condomínio dela. Ela precisa brincar com outras crianças garantindo a diversidade, porque é isso que vai gerar nela a construção da empatia. Então, os espaços públicos precisam ter espaços precisam ter ambientes propícios para a garantia do direito ao brincar. O direito, a cidade que é amiga do idoso, que é amigável para o idoso, que tem espaços amigáveis para o idoso, a calçada, que é amigável para o deficiente, que tem as calçadas, que tem os indicadores visuais, o tipo de semáforo que permite que ele possa atravessar uma rua com segurança. Perceba que nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando, vamos falar da cidade sustentável, uma cidade que olha para o meio ambiente não como um inimigo ou como um ser humano, como usuário do meio ambiente, mas entende o meio ambiente como parte desse processo que eu criado, é responsabilidade minha também. Então, esses são alguns pequenos exemplos que estão espalhados pelo mundo afora, que olham para a cidade como um espaço de múltiplas aprendizagens, de educar pelo exemplo. Como eu posso ensinar cidadania e ética se os espaços nos quais eu vivo, convivo e transito não dão exemplo de cidadania, de empatia, de ética, se eles não são educadores para a cidade que eu desejo. Nossa, como a escola, eu fiquei empolgada, agora precisa trabalhar isso, esse conceito, essas ideias, esses exemplos precisam circular dentro das escolas, Lília. E tem que ter coragem para isso, viu, Elayne? Por quê? E agora eu vou num exemplo muito recente. Nós tivemos recentemente um convite da secretária de Educação, Cultura e Esportes de Itaiaem para fazer um projeto de cidade educadora da Itaiaem. E foi muito inovador porque ela disse eu quero transformar, mas eu quero que a escola faça parte desse processo. E nós sabemos que a escola ela é parte da educação formal e como parte da educação formal, nós temos uma série de regulamentos, normatizações, matriz curricular, calendário. É muito difícil para o diretor, veja, o diretor já está soberbado de tarefas, então é muito difícil para o diretor parar para pensar em outras ações que não sejam aquelas do cotidiano. Então nós desenvolvemos lá três grandes projetos, um de educação patrimonial, outro de, junto com o de educação ambiental, Itaen é a segunda cidade mais antiga do Brasil, um de educação ambiental lá é considerado a Amazônia Paulista, tem uma reserva de água doce enorme, ainda está de frente para o mar, e a revisão dos projetos políticos pedagógicos. Eu estou dando esse exemplo porque a rede foi muito corajosa, quando eu digo a rede, a secretária, os supervisores, os diretores, porque eles encararam o desafio de revisar os seus projetos políticos pedagógicos pela perspectiva da nova BNCC e da gestão democrática, mas também pela perspectiva da cidade educadora e tudo isso que ela traz no seu escopo, cooperação, cidadania, respeito ao meio ambiente, colaboração, ética. e o primeiro passo foi o desenvolvimento, a constituição dos territórios educativos dentro da rede. As escolas foram, montaram grupos em territórios educativos a partir do diagnóstico das referências culturais de cada localidade que as escolas estavam inseridas. Então, o desafio é muito grande, mas quando uma rede se movimenta junta, quando os diretores se sentem acolhidos, estão juntos, não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas quando você monta os territórios e o diretor não está mais sozinho, porque ser diretor é muito solitário, Elayne, é muito solitário ser diretor às vezes. Então, quando ele se sente parceiro do outro diretor da escola que está a quatro quarteirões no mesmo território e ele fala vamos, estamos juntos, vamos revisar nossos PPPs juntos e olhar para o nosso território juntos, juntos a gente tem mais força, juntos nós enfrentamos os desafios com mais assertividade. É um projeto que está em andamento, que ainda não pediu a sua, olha que interessante, a maturidade, ela poderia ter pedido lá atrás só com a intenção, mas ela preferiu implantar o projeto, amadurecer o projeto para então entrar com o pedido de inserção na rede de cidades educadoras do Brasil. mas eu posso te dizer, a inclusão na rede é o menor, o grande ganho é essa transformação de perspectiva para não falar que colocar tudo isso num escopo de projeto de cidade educadora acabou sendo um caminho muito eficiente para aquilo que todo educador, todo gestor educacional quer, transformar os projetos políticos pedagógicos pedagógicos num documento vivo, não um documento de gaveta. Que bonito, Lílian. Gostaria que, além da Maíta que está atrás dos bastidores, que os alunos do curso de pedagogia de todo o Brasil pudessem pudessem te escutar, né? porque o que você traz é esperança, possibilidades e perspectivas que podem se concretizar, situações e exemplos que podem se concretizar. Uma praça que tem os brinquedos do tamanho de crianças pequenas, não é nada surrealista, não é nada que exija milhões ou que exija uma transformação urbanística. É possível, é possível fazer e é possível concretizar, né? Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você está realizando em Itanhaém. Eu não sabia dessa questão específica da biodiversidade que você trouxe. Maravilhoso, maravilhoso. é um projeto histórico e transformador. E o mais interessante, que você está conseguindo mobilizar gestores, coordenadores pedagógicos, professores e chegando, até chegar, Lilian, nos pais. Eu tenho insistido muito nisso, nas famílias, para nós terminarmos com essa divisão, com essa separação, família para cá. Família e escola. escola, escola para lá, né? As pesquisas mostram sempre que quando as famílias se envolvem, né? Ou aqueles que fazem o lugar ou ocupam a função de pai, mãe, avô, tio ou tia, não importa, né? Quando esses adultos mais experientes se envolvem e olham para a escola, né? Enxergam a escola e respeitam a escola, há transformações, a desdobramentos formidáveis, né? No desenvolvimento da criança, no desempenho escolar, no seu crescimento, nas relações interpessoais, enfim, tudo melhora, né? E quando você traz, voltando aí, né? Para as cidades educadoras, que vocês trabalharam a partir de três tripés, de três tripés, não, de um tripé. educação patrimonial, que ainda é uma incógnita, as pessoas não sabem o que é isso, e não é trabalhado nos cursos de formação inicial. Isso, esse é um conteúdo, Lilian, que não é trabalhado, pelo menos nos cursos de pedagogia, letras, biologia, por exemplo, que eu conheço mais de perto, licenciatura em química, os cursos de licenciatura eu conheço mais de perto, tá? Isso não é trabalhado, pode ser que em história, em geografia, sim, né? Você trouxe a questão do planejamento estratégico, né? E você trouxe um outro elemento que foi o envolvimento, né? E a participação dos educadores e do cidadão de maneira ampla, né? justamente para não ficar essa ruptura ou termos situações estanques, né? Afinal de contas, todos nós vivemos em uma determinada cidade e nos valemos dela, né? E precisamos dela. E voltando, eu gostaria um pouquinho, Lilian, que você explorasse essa questão da declaração, tá? E eu a entendo, eu concordo com você, né? E penso que é algo vivo, né? E que nos traz força, né? E que nos traz uma linha, um caminho, uma diretriz, um propósito, né? Seja por meio de uma secretaria de educação, secretaria de educação, esportes, cultura e lazer, como existem em várias cidades, né? ou outras, enfim, outras denominações, né? Essa declaração pode partir da escola, de um conjunto de escolas, ou no seu entendimento, de acordo com as suas experiências, deve partir de uma política pública? Como construir essa declaração? Como difundi-la? Como afetar as pessoas, Lilian? Então, vamos lá. Só para posicionar o projeto de Itaiaí, nós temos, para conseguir esse nível de transformação, nós precisamos de ínter e multidisciplinaridade. Um profissional só, a cidade, se a gente está falando de educação integral, integral no sentido da integralidade do ser humano, na formação cidadã, do desenvolvimento da ética, da empatia, do aprendizado na idade certa, enfim, todos os elementos dessa educação integral que é tão discutida nos cursos de pedagogia hoje, nas publicações em educação, nós precisamos pensar também numa equipe que tenha essa perspectiva. Então, para desenvolver o projeto A, trabalhando a professora Alícia Freixo, que é especialista em gestão escolar, a Adriana Silva, que trabalha com Educomunicação, a comunicação, gente, é um fator primordial em todos os processos, a educação precisa usar melhor, de maneira mais eficiente a comunicação, então, nós inserimos inclusive a comunicação nos módulos de revisão de PPP, para a Adriana discutir com eles que um PPP que não comunica bem, ele não atinge a comunidade, então, como comunicar? E, como você disse, se os licenciados, se na formação inicial de professores não teve educação patrimonial, pouco tivemos de comunicação, tivemos lá gramática, literatura, mas comunicação tivemos no total de zero. Então, discutir essa questão da comunicação, uma museóloga, que é a Mônica, e uma gestora ambiental, que é a Maria. Então, nós montamos uma equipe, tem a Helena, que trabalha com a gente também, tanto da área de relações internacionais como direito, ela trabalha em políticas públicas, e temos as equipes que a secretaria conseguiu reunir, a secretaria conseguiu reunir toda a equipe de educação, cultura e esporte, toda a equipe gestora. Foi capitaneado pela educação, mas trouxe junto cultura e esporte. E a partir desse esforço conjunto, foi possível, por intermédio da metodologia do aprendizado pela ação, enquanto nós fizemos uma formação para os diretores, para as duplas gestoras, e enquanto ocorria essa formação, eles já iam desenvolvendo PPP na perspectiva da BNCC, da cidade educadora e da gestão democrática. Porque você falou em pilares, Elayne, e tem alguns pilares básicos para você começar um processo como esse. O primeiro de todos é o processo da gestão democrática. Se nós estamos falando em políticas públicas, é preciso assumir, tirar a gestão democrática do papel, vamos falar de educação. É preciso tirar a gestão democrática do papel e transformar a gestão democrática em algo cotidiano que faça parte dos processos internos da escola e da secretaria. Em miúdos, o que isso significa? Significa que o conselho de escola não pode ser fake, o conselho de escola tem que ser de verdade, tem que ter representante do grêmio, tem que ter representante dos professores, dos funcionários, dos pais de alunos, não dá para ser só aquele pai de aluno que é professor, né? Então, tem que ser um conselho. Ah, mas os pais não participam. Professora Marlene, trivelato de sempre, se você deseja que os pais participem da escola, prepare a sua escola para receber os pais. Não adianta, eu quero ter os pais na escola, mas não preparo um ambiente acolhedor que, de fato, respeita a opinião dos pais e gera confiança nas devolutivas que o conselho coloca. É preciso ter grêmio, as escolas que são de fundo de dois, as escolas que são de ensino médio, e o grêmio precisa ser atuante. Ah, mas meus alunos não participam. Participação se aprende, democracia se aprende, e é preciso aprender desde cedo. Como que se aprende? Tendo espaços de fala, espaços de escuta, e, mais uma vez, confiança. Eu preciso ter confiança de que o que eu estou fazendo é sério. A PM precisa estar regulamentada, certinha, com CNPJ, com transparência. Isso para falar nos espaços de gestão democrática no âmbito da escola, para não falar dos espaços de gestão democrática no âmbito da secretaria. Os CAICs, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal da Criança e da Adolescente, para, porque é por intermédio desses conselhos que a comunidade chega, tem a sua participação mais efetiva nas políticas públicas de educação. Então, todo o processo, iniciar um processo como esse, o gestor público, ele tem que ter a coragem de ser democrático. Por quê? Porque se ele prega que é preciso fazer a revisão dos PPPs de uma rede pelo princípio da gestão democrática, gente, isso é lei, isso é princípio constitucional, gestão democrática está na Constituição desde 1988, só tem que sair do papel, só tem que sair da letra fria. Mas se o gestor diz, olha, os PPPs têm que ser baseados na gestão democrática, mas ele, enquanto gestor, não efetiva esses processos, perde a confiança. Por isso que eu citei o caso de Itaim, que é um caso corajoso, falar, não, peraí, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu também vou me construir nesse processo enquanto gestão democrática, então é um processo em construção. Mas, Elayne, o que eu queria te dizer sobre essa declaração? Penso que não há cidade educadora sem democracia, porque sem democracia não há cidadania, e sem cidadania não há cidade educadora, e, para mim, isso é ponto pacificado. Acho que não há discussão sobre isso. Então, vamos partir da página 2, sobre o que significa se declarar uma cidade educadora. A cidade, vamos falar de alguns pilares, a cidade precisa dizer o seguinte, olha, a cidade precisa ser um espaço de aprendizado coletivo. Minha garganta está me fazendo sofrer. A cidade precisa ser um espaço de aprendizado coletivo. Hoje, até que ponto a minha cidade é ou possui espaços de aprendizado coletivo? Precisa começar de um diagnóstico. Precisa começar de um diagnóstico. Diagnostica o que eu já tenho. Diagnostica de onde eu posso partir. E o que mais eu posso avançar? Então, eu declaro. Eu sei onde estou. Eu sei o que eu sou e o que eu não sou enquanto cidade. Eu declaro isso publicamente. Eu não tenho medo de dizer o que eu não sou. Porque em política partidária, por medo de perder votos, os políticos têm medo de dizer o que não tem, o que a cidade não é e o que a cidade tem de ruim. E tem muito habitante também. Ah, não. Eu amo minha cidade e minha cidade não tem defeito. Ah, mas como é que é o transporte da cidade? Ah, o transporte é ruim. Mas espera, mas você acabou de falar que não tem defeito? Uma dificuldade de fazer crítica. Não, tem que ter espaço. A cidade educadora se autocritica. Ela se ama, mas ela se autocritica porque ela se autoanalisa. Então, é preciso identificar os espaços de aprendizagem. É preciso oferecer oportunidades educativas em múltiplas formas. Para os idosos, para as crianças, para adolescentes, para os adultos. É preciso combater o analfabetismo. É preciso oferecer oportunidade de qualificação para todas as idades. Então, não é só para quem está dentro da idade certa da educação formal. A escola precisa assumir o seu papel de como agente transformador. Porque a escola vive muito para dentro, para dentro do muro. A escola precisa derrubar o muro. Ah, mas derrubar o muro e a violência, gente. Não estou falando de derrubar o muro físico. São derrubar os muros emocionais, os muros antidemocráticos, os muros que nos afastam das famílias, do entorno. Tem gestores escolares que não conhecem as atividades culturais do entorno, que não conhecem os espaços possíveis de fazer parceria. E faz isso por má vontade? Não, Elaine. Porque é porque o cotidiano engole esses gestores. Eles não têm tempo para isso. Então, num espaço em que eles podem exercer esse diagnóstico, são incentivados a fazer parcerias, faça uma parceria por vez com o postinho de saúde da esquina, com o posto policial que fica no quarteirão de lá, com a associação de capoeira que fica ali no bairro. Faça uma parceria. Uma outra questão importante nesse processo é valorizar a educação infantil. Valorizar a criança acima de tudo. A criança que é a base de tudo. A educação infantil é a base de tudo. Como está essa criança de zero a quatro? Quais são as oportunidades que você está oferecendo para o direito do brincar, para o envolvimento da comunidade, para o desenvolvimento do sentido de comunidade? Quais são as atividades de educação efetivas que estão sendo desenvolvidas nos campos de experiência dessas crianças de quatro para cima, por exemplo, e mesmo de quatro para baixo? E aí, gente, gestão democrática, valorizar a educação infantil, a criança de uma maneira global, pensar a escola, já que a gente está falando de educação formal, transformar a escola num ambiente de fato de liderança na comunidade. Muitas vezes a comunidade tem na escola o único equipamento público. As redes de ensino públicas é a política pública mais vascularizada que existe. Elas chegam em... São as que mais chegam nas comunidades. Então, porque elas precisam assumir a liderança transformadora delas, enquanto escola transformadora. e essa perspectiva de que a cidade é o nosso território. Território no sentido de que a gente imprime na cidade sentidos, imprime na cidade sentimentos, vivências. Ela não é só um espaço frio, cheio de prédios e casas. Ela é território, com gente. A cidade, antes de ser prédio, é gente, é ser humano. e ela precisa se compreender enquanto ser humano, não enquanto cimento e cal. E aí a Sandra falou, olha, gestores sensíveis, educadores, comprometidos, macro e micropolítica nas mãos dadas pela cidade educadora. É bem isso mesmo. A Sandra falou em macro e micropolítica. A política pública é a macropolítica. E a micropolítica é a ação que você disse. De cada um fazer a sua parte para a cidade educadora. Para ser parte da rede de cidades educadoras tem que ser uma declaração do poder público. Entendi. Ah, estou aprendendo os caminhos aqui. Estou aprendendo o caminho das pedras. Mas, um movimento organizado da sociedade civil consegue articular com o poder público esse processo. Porque, sem o poder público, ela não vai para a rede brasileira de cidades educadoras. Mas, sem a sociedade civil, jamais vai se transformar numa cidade educadora de fato. Entendi. Jamais. Muito bom, Lilian. Quantas coisas estou aprendendo aqui. Que tarde maravilhosa. Quanto aprendizado. Para nós terminarmos, Lilian, para nós fecharmos aí o nosso encontro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os educadores de maneira ampla, né? E também para os educadores que estão na sala de aula, que estão dentro dentro da escola, que fazem do chão da sala de aula o seu cotidiano, Lilian. Pensando nesses educadores, né? Que acordam cedo, vão para a escola todos os dias, enfrentam desafios, embates, e estão ali presentes todos os dias. pensando nesses educadores, o que você nos diz, querida Lilian? Olha, eu até me emocionei agora, porque eu quero, então, terminar dizendo, falando algo que nós, acredito, quando eu digo nós, tanto a área quanto o Instituto Paulista de Cidades Criativas, o IPESIC, nós acreditamos muito. Nós acreditamos que a cidade educadora é um caminho, mas ela não é o fim. O fim é termos uma cidade humana. Uma cidade, e aí, o que significa ter como fim uma cidade humana, ter como princípio uma cidade humana? Significa, antes de tudo, botar o ser humano em primeiro lugar. Então, professor, educador, gestor, lembre-se, antes da escola a criança, antes da escola o professor, antes da escola a merendeira, antes da escola o ser humano. O ser humano vem antes da instituição. Esse é um princípio de respeito à vida, de respeito à dignidade humana, que está dentro dos princípios dos direitos humanos. Não desista nunca de ser co-criador do seu espaço. Não desista. Não pare. Porque a cidadania, ela é co-criadora. Ela é construída todos os dias. Com o que a Sandra disse, que é a participação ativa na micropolítica, que é no dia a dia e na macropolítica, exigindo políticas públicas de melhoria de qualidade de vida. Nós precisamos quebrar as barreiras que existem entre nós e que nós mesmos estamos construindo. Sejam as barreiras que nós levantamos entre alunos e professores, entre professores e pais, entre pais e escola. Todas essas barreiras destroem o sentido de comunidade, de colaboração, que é fundamental para o cultivo da empatia, da resiliência, do fortalecimento dos laços de pertencimento. não abandone nunca a discussão sobre o meio ambiente. Para a sobrevivência do nosso planeta, professor, não importa se você é professor de matemática, química, não importa. Coloque o meio ambiente na sua pauta. Lembre os seus alunos o tempo todo que nós estamos profundamente ligados ao meio ambiente. Nós precisamos nos religar ao meio ambiente. ter uma visão sistêmica entre o homem e o meio em que a gente vive. Precisamos pensar em espaços para além dessa economia tradicional que a gente vive. Tem exemplos lindos. Lá em Itaiaí mesmo tem uma escola que desenvolveu um sistema de troca para trazer os pais para dentro da escola que se chama Candinha, que é uma economia informal. Ele vai trocando Candinha, que é uma moedinha falsa deles. E essa Candinha, esse movimento acabou gerando na escola uma participação intensa dos pais na recuperação da escola, na participação dos alunos. É lindo o projeto. Mas pensar para além dessas atividades, pensar numa economia que vá para além dessa economia consumista. Ensinar nossos alunos que é possível reciclar, que é possível reutilizar, que é possível ter uma horta dentro da escola e usar a própria horta. Isso é pensar fora da caixinha dessa economia tradicional. E para terminar, talvez terminar não, mas para fechar assim essa fala, que a educação não é levantar só todos os dias e cumprir o meu plano de ensino. Educar é toda hora. Educar é ter, é incluir. Educar é dar mais para quem tem menos, sendo equitativo. Educar é ter espaços como praças, como ruas. A rua precisa ser educativa. Tudo isso para quê, Elayne? Tudo isso para que a gente tenha, de fato, uma cidade humana. E a gente acredita muito nisso, que a cidade humana se constrói com um amor como atitude pedagógica. E esse amor como atitude pedagógica, Elayne, eu quero terminar com esse recado. Professores, merendeiros, gestores escolares educacionais, pedagogos, literatos, historiadores, enfim, todo mundo, médico, engenheiro, lembrem-se, o amor como atitude pedagógica tem que estar em tudo, mas não é aquele amor piegas, não. é o desenvolvimento de competências relacionais que têm pautadas na empatia, na ética, no acolhimento e no cuidado com o outro, que eu preciso aprender, no cuidado e no respeito às diferenças, ao modo de ser, de estar do outro, diferente do meu, ele vive e está no mundo de uma maneira diferente da minha, desenvolvendo consciência social, consciência ecológica, mas principalmente atuando com corresponsabilidade no mundo em que a gente vive. E tudo isso é amor como atitude pedagógica, então eu termino convidando a todos os que estão ouvindo, amor como atitude pedagógica, todos os dias. Que lindo, Elílian, parabéns, viu? Parabéns. Eu também me emocionei por aqui, tá? Eu lhe agradeço imensamente pela disponibilidade, por estar aqui conosco nesta tarde, por estar presente neste momento em que estamos reiniciando as atividades da Academia Ribeirão Pretana de Educação. Te parabenizo pela educadora que você é, pela profissional que você é, motivo de orgulho para a área, para o Instituto, para a nossa cidade. Muito obrigada, Elílian, e que você continue sendo essa força da natureza que vai em frente e vai fazendo e vai mobilizando e vai chamando e vai animando e convocando e sensibilizando a todos. Uma boa noite para você, muito obrigado aos nossos convidados, às nossas convidadas aqui presentes, muitíssimo obrigada. Parabéns, parabéns, Lílian. Um abraço a todos, vamos em frente. Muito obrigada a todos, agradeço a todos que comentaram, participaram, a Maria Amélia que está aí comentando o trabalho lindo no Otoriel, Nelly, Odete, Maria de Fátima, Nainora, Alex, Sandra, enfim, tanta gente que participou aqui com a gente, muito obrigada, gente, por ter ficado, ter escutado a gente. Muito obrigada, até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto